e aí e aí para vocês como receptar o novo roteador da Criatec esse o mais novo potente da Criatec acho que o mais potente do Brasil o modelo dele é WR2500HP ele tem mil miliwatts ele tem longo alcance ele está aqui ele é super potente de verdade mesmo tá para você resetar ele você pode usar um um clipe desse de prender papel tá e eu não sei se com a caneta vai dar um palito de dente a caneta não acho que vai dar não é o maior papel do Criatec um palito de dente também tá tá você é vira ele e você vai ligar somente o plug de a fonte dele de energia tá na Shh tá ligue aqui ó ligou espera porque ele acrescenta e não gasta você conectar com os cabos tá para você receita acrescentar ele não gasta coletar nada somente a fonte de de energia aí a luz Acendeu né Aí você vai pegar o clip Vai naquele buraquinho Aqui perto da Da antena Justamente aqui Está escrito reset Esse buraquinho Está escrito reset Você vai pressionar o clip Ficar pressionado até a luz mudar É coisa rápida Vou fazer agora Vou pressionar Você presta atenção na mudança Que vai ter essas luzes aqui dele Vou pressionar agora Viu? Todas elas piscam Você pode desapertar Aí já está resetado Se por acaso Se for tentar no computador não entrar Você vai desligar da luz Então não ligar Fácil Esse roteador já comprovei Ele é potente de verdade mesmo Então já está resetado O IP de você entrar nele Está no fundo dele aí Para você configurar ele Faça a questão de mostrar aqui Usuário Usuário Admin Senha Admin O IP de entrar nele é 192.168.1.1 Veja aí 192.168.1.1 Usuário Usuário Admin E senha também Só escrever no navegador Entrar Não gasta CD Não gasta nada Postou a dica aí Obrigado por você Na direita aí Do meu canal Coloca o mouse aí Você vai ver uma bolinha Clica nela E veja outras vezes Tchau Tchau